é spoiler espetacular spoiler x o programa de spoilers dos x-men esse é o spoiler x estamos na edição 97 respire fundo tá chegando no cem tá chegando no final da fase que a coa então a gente precisa se preparar porque vai ter bastante coisa e hoje vamos começar com o imortal x-men edições 11 e 18 roteiro de Kieron Gillen e artes de Lucas Werneck Paco Medina e Juan Rosé Eripe nossa eu acho a arte desse Juan Rosé Eripe tão feio após sacrilégios de sinistro tempestade soltou a uma turma infectada por Sinistro do Poço mas um por vez acompanhada por Rasputin aquela mulher criada pelo Sinistro cabelo com peidão Jorge os limpa mas ele quer ter certeza de que Sinistro não possui outros planos Xavier Ema Êxodos e Esperança são afastados e não podem votar Rasputin vira segurança de Xavier Tempestade tendo de cuidar de Araco confia seu voto a Colossos e o problema é o noturno já tinha se afastado e deixado o voto para ela então Colossos está com três votos na mão Colossos fica amigo de Sebastian Shaw e nisso apoia a ocupar a cadeira do conselho que era de Sinistro Selene então tá de volta ela mesma que chegou em mortal x-men fazendo uma bagunça e a esperança de um tiro na cabeça dela pois é uma coisa que ninguém do conselho é como é que é silencioso de um banco ninguém sabe que o Colossos é controlado pelo seu irmão me caiu me caiu utilizou um mutante cujo poder é escrever o que as pessoas falam então na verdade o que o Colossos fala não é o Colossos de verdade isso só tinha sido abordado até então em X-Force então se você não tá valendo X-Force quando Colossos entrou no conselho parecia uma boa ideia só que você lendo X-Force você já sabia que não era uma boa ideia Se não revela que só trabalha com a Orques ninguém acredita nela Colossos propõe revelar todo o lance de Sinistro ao mundo e na hora H Tempestade chega com tudo graças a êxitos Mamãe Rigorosa faz mística matar a sina a ideia de revelar a timeline do sacrilegio de Sinistro passa mas Colossos revela que não confia em Tempestade e é claro que essa revelação não ajudou a imagem pública de que a coa tá já adianto isso como Sina não confia em Selene tá certa ela né Êxodos tenta resolver a situação atacando Selene Tempestade o para Cifra conta para Xavier as pilantragens que ele anda fazendo tipo X-Men Verdes dentes de sábado e Xavier propõe encerrar o conselho e mudar o governo no baile de gala então que a coa joga Cifra no poço para protegê-lo foi uma atitude da ilha e aí vem a queda o baile de gala vocês já sabem o que aconteceu todo mundo morreu Eita nós né foi aquele rebostei Xavier agora está sozinho que a coa e deixando crescer a barba Sebastião Chó é dono da ilha que a coma não consegue vender para ninguém ele é expulso do clube do inferno ou a ironia aí e quem entra na ilha é ele é atacado por monstros criados por Xavier ou seja ilusões Êxodos esperança e Sina estão em um deserto com muitos dos mutantes e Êxodos cria água para eles aí entra toda uma alegoria bíblica tá olha vamos em busca da terra permitida como se Êxodos fosse Moisés um detalhe tá Êxodo é o nome do livro da Bíblia de Moisés né libertando o povo do Egito e você tem Gênesis você tem Apocalipse e você tem o nome do livro em Êxodo e daqui a pouco a Marvel vai criar outros personagens com outros nomes da Bíblia vem aí ó o Nil Deuteronômio né a uma criança Kafka que encontra uns Wolverine zumbis é os lobos vindo contra nós mamãe rigorosa lhes mostra a carcola do Atlântico dentro da realidade onde estão deixa eu te explicar existem duas que a coas no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico no Oceano Pacífico é onde o Xavier está e ela tem uma ilha perto que é uma ilha que a Ema comprou com o Magneto isso em giant size X-Men Magneto faz tempo já e agora que a cor do Atlântico tá nessa realidade onde eles estão então tem duas que a coisa aí só pega sua armadura para atacar Xavier né ele tem uma armadura porém na hora Xavier consegue códigos de contas do Clube do Inferno e só top ir embora com a selene no deserto Esperança e o exodus acham a Jean Grey ainda sob efeito do que rolou na minissérie dela se você não conferiu esse spoiler X vai lá conferir ele descobre então que estão na sala branca incandescente da Fênix que é uma é uma porção da realidade da Fênix onde ela se regenera onde ela cuida de quem já foi portador da Fênix enfim o Xavier acha uma mensagem de sinistro descobre que ainda tem um pouco de sinistro dentro dele e ele a consciência sinistro saem da ilha e vão para a ilha morrer na sala branca mamãe tenta dominar Jim para se tornar a Dominion mas falha e por que que ela falhou na Daniel Essex criou quatro clones como a gente sabe três dele e um da mulher dele a Rebeca com os naipes né então nós temos o senhor Sinistro a mamãe rigorosa o doutor Estásis e orbe estelares cada um com o seu naipe é certo porém o Nathaniel Essex original acabou virando uma espécie de inteligência artificial chamada enigma e tudo que os outros fazem da energia para ele senhor Sinistro estudando os mutantes mamãe rigorosa com a magia doutor Estásis com a ciência orbe estelares que os poderes cósmicos bom e o símbolo desse enigma é uma coroa de rei como se fosse chadez porra você vai mudar o jogo no meio do caminho rapaz o fim da mensal Oi e aí nós vamos para X-Men Forever um a três o roteiro de que o Guilherme arte de Luca Maresca enigma quero domínio total orbes estados e decidem atacar mamãe aí chega também para atacar mamãe aí chega o Xavier também e tal ele só que Xavier resgata a mamãe e cria um clone de Sinistro com cifra é o corpo do cifra mas é o Sinistro tá já que o cifra original ainda tá em que a coa Xavier cria uma equipe com o cifra Sinistro mamãe rigorosa Rasputin e Rachel Summers a gente vai ver essa equipe em Rise of the Powers of X aliás essa X-Men Forever meio que trabalha em conjunto com o Rise of the Powers of X Sinistro é ressuscitado na sala branca incandescente começa a conectar a cria-coa do Atlântico com a cria-coa do Pacífico esperança reativa Fênix ajudando Jim Gray e fim de X-Men Forever e já houveram três séries chamadas X-Men Forever essa daqui a terceira da fase que a coa em 2001 houve uma minissérie escrita por Fabiana e Cieza em que Jim Gray moto uma equipe série juntando Homem de Gelo Mística Grosso e Fanático viajando no tempo essa minissérie foi a que deu início a mensal X-Men da Panini a capa do número um da Panini aliás X-Men extra a capa do número um é a capa desse X-Men Forever aí em 2009 veio a segunda X-Men Forever que que acontece a Marvel chamou Chris Claremont e pediu para ele escrever esse gibi como se ele nunca tivesse saído dos títulos X lembrando ele saiu dos dos títulos X em 2000 em 1991 2001 1991 X-Men 3 com Jim Lee que aqui no Brasil saiu como minissérie ele saiu ali então a ideia de X-Men Forever era como seria depois disso se o Chris Claremont nunca tivesse saído do GB a série durou vinte e poucas edições houve um cancelamento e depois voltou como X-Men Forever 2 então era muito engraçado porque era X-Men Forever 2 número 2 entende essa a minissérie lá do Nicias é horrível essa X-Men Forever do Chris Claremont ela é boa e ruim ao mesmo tempo ela é boa porque ele retoma algumas ideias que foram abandonadas por quem ficou com os X-Men depois dele mas ela é ruim porque o Chris Claremont toda vez que ele escreve os X-Men parece que ele quer ignorar o que veio depois dizendo que não é tão bom quanto as coisas que ele faz por exemplo ele sempre foi muito ciumento com a que o Chris Claremont e a ideia dele era o Wolverine morrer e o Magneto virar herói de vez então e agora falando sobre sobre essa tá então é assim e mortal X-Men durou 18 edições eu sei para conseguir render os B3 é encadernados só que a segunda parte ela é interessante para mostrar o Xavier na ilha e os outros na sala branca incandescente ela é interessante ela tem o seu tchan só que aí cancelaram ela e foi pelo X-Men Forever e esse X-Men Forever putz cara não faz sentido pegar um desenhista menor eu vou chamar assim e calma que eu já vou falar disso e sabe né meio chinfinho e é uma história que se ficasse só na na sala branca incandescente seria legal porque a parte do Xavier é toda hora tá assim não se esqueça de ler Rise of the Powers of X aí você tem uma cena do Xavier então você tem que ter lido na ordem certa porra deixasse o Xavier em Rise of the Powers of X e faz essa faz essa X-Men Forever focada no pessoal da sala branca ou joga todo mundo para o Rise of the Powers of X mas eles ficaram maneira de criar novos títulos que lançaram esse X-Men Forever que foi do nada ao lugar nenhum podiam ser mais edições do Imortal podia ser coisa dentro do Rise of the Powers porque ele não contou nada próprio todas as histórias em X-Men Forever elas dependem de outras coisas entende então é meu meu bosta bom nós estamos no nosso caminho indo para o número 100 no próximo programa 98 nós vamos ver o que os vingadores andam fazendo sim nós vamos ter muito vingadores no 99 nós vamos ter a maior quantidade de gibis cobertos em um vídeo só eu não tô brincando e eu duvido que alguém na história da humanidade cubra tanto gibis de uma vez num vídeo só de uma linha desse tipo spoiler porque é uma loucura que eu vou fazer e aí no número 100 os últimos gibis da era de Kriakoa eu sei que vai ficar muita coisa que eu ainda não resenhei Rogan Gambit X-Force Wolverine isso a gente vai conversar depois do sem obrigado por assistir esse vídeo deixe o seu comentário e também aquele like assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord se você achar que merecemos ajude através do pics aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando até mais amor e paz